Oi gente então deixa eu falar para vocês eu resolvi gravar essa trend que tá rolando aqui nos vídeos de shorts que é tudo que a Layla tocar eu vou comprar só que ela não pode saber né não essa graça ela não pode saber então eu vou chegar ali perto dela com a câmera e vou dizer que tô gravando o primeiro vídeo para o meu canal que eu sempre falo assim que eu quero criar um canal para mim nunca criou né gente não é agora que eu vou criar mas eu vou fingir isso para ela tá então vamos lá vamos começar a gente tá entrando aqui ó no shopping shopping vamos lá eu espero assim que ela não toque em coisa muito cara né porque senão eu vou me ferrar vamos começar Oi Layla olha eu resolvi que eu vou criar o meu canal tá e esse vai ser o primeiro vídeo do meu canal vai ser um vlog que eu vou gravar aqui o nosso dia aqui no shopping tá bom então eu quero sua participação especial pede o pessoal se inscrever no meu canal né né então vamos começar vou gravando gravando as coisas que eu faço que tu faz porque faz parte do meu dia a dia né então vamos lá então Layla hoje quero ir no supermercado tá uma boa senhora uma boa senhora dona de casa eu quero ir no supermercado e aí tu vai me acompanhar o teu pai também vai me acompanhar por enquanto né que depois ele vai trabalhar tá vamos lá no supermercado e depois a gente dá uma outra uma volta aqui pelo shopping beleza então dona do canal qual o nome Nádia Brandão de Abrandão gente ela tá indo para ali para o lado de coisa Layla 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 vem cá minha filha vem cá que foi bora esperar o seu porque sim né bora ficar por aqui bora esperar ele todo mundo junto ele já tá vindo Laylin aí já tá vindo então vá bora vamos andando vamos lá para frente meu Deus sai daqui sai daí ela não pode mexer em coisa eletrônica é caro pelo amor de Deus o que a gente precisa comprar né Layla para levar para casa a gente de mercado mercado né Olha tem material escolar aqui né Layla tem fim lá em casa tem sim olha esse caderno que legal sabe onde eu tô tô nem aí tua cara né então tá então eu vou levar para ti a tua cara a eu vou levar mesmo gostou legal né legal então tá não é menos a gente logo para a área do mercado do que ficar andando aqui pela área de material escolar Olha esse aqui de matemática Layla 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 vem cá olha esse aqui não é preguiça é é Layla vem cá deixa eu ver não sei de nada não sei de nada sei o outro como é que tá escrito é preguiça não é preguiça é direcionamento estratégico de energia e tal tá a cara mesmo então vou colocar aqui ai mãe eu já tenho meus cadernos ah mas às vezes precisa né para mais coisas tudo então ai ai muita coisa de material escolar né eu tô ensinando o que você tá me puxando menina que menina bonitinha então olha o que eu tava falando olha o que você me sente que bonitinho bonitinho né muito lindo Laila tá pensando que é que é meu canal vai ter coisa de sim para tudo para Layla é deveria ter né é mas é a tua cara lembra que a gente já comprou uma vez na Disney um do Mickey e assim ai tem da Minnie mesmo olha que legal então tá mas coloca lá no carrinho né gente vou andar bem do lado dela porque a Fabiça não encosta muito nas coisas tá tocando demais que legal eu quase não tô aparecendo no meu canal né Laila é o seu canal que tá aparecendo mais é porque como eu que filme né 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 melhor tu segurar a câmera um pouco e eu vou aqui andando olhando as coisas ver o que a gente precisa comprar né lá para casa então olha um pula-pula mãe nossa super legal pula-pula né vai lá né daqui a câmera deixa eu olhar meu Deus 1199 um pula-pula que que tá acontecendo eu tô segurando na tua mão não pode vamos lá para lá parte de mercado vamos lá eu vou eu vou para casa agora eu vou para aratim bom para aratim eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou chegamos na parte de mercado tem que me ajudar aqui me lembrar o que que a gente tá precisando comprar lá para casa de aveia de leite de queijo queijo tudo a gente tá precisando presunto presunto conforme a gente vai olhando por aqui a gente vai lembrando né a água não vamos lá a gente ela tá indo bem lá na frente e vocês eu tô uma liberdade né porque senão ela não vai acabar não tocando muita coisa mas tem hora que me dá um desespero que eu chegar perto de uma coisa muito cara não vai rolar olha nessa sessão vamos que nessa sessão já da tua cara hein é verdade olha miojo do país do miojo não miojo não né a gente não é assim a gente come né gente umas besteiras vezes a laila grava come para gravar vídeo para vocês mas não é uma coisa frequente assim entendeu tem gente que acha que a laila só comida que a gente com as vezes a gente posta vídeo dela comendo guloseima essas coisas mas não é assim a vida né não é longe disso a vida não é assim só é para o vídeo e depois eu vou e como uma coisa saudável aqui eu acho que é só faltadinho né mãe olha esse aqui eu comi bastante tá bom que ela não tocou e agora eu queria que a gente vai agora sei vai andando aqui que eu vou vendo guloseima dessa é mais legal a gente tá precisando de guloseima de guloseimas lá em casa lá ela não tem nada não tem nada acabou com aquela tua gaveta e gravou vídeo comeu no dia a dia né tem que ovo maltine muito bom eu amo muito cara isso aqui é a tua cara cookies em creme é mesmo né então vai deixar aí não sei tá eu vou comprar e aí acho que essa parte de guloseimas a gente podia passar né não é essas coisas que a gente tá precisando lá pra casa entendeu entendi não é só essas coisas precisando de um brócolis brócolis muito bem gente tá precisando de brócolis tá mãe bora ver o que tem pra cá tá no seu canal tem que mostrar coisas né né o que que tem aqui olha aqui só vem nessas sessões né olha isso aqui é de sal cream e onion tá então tá vou pegar sério vou pegar vou levar vou colocar aqui é muito sério você gosta né olha isso aqui o que é porque lá você tem que divertir o meu canal tem que ficar divertido aí eu amo esse aqui eu acho que muito gostoso nossa essa tua cara que eu era menor tá eu vou levar para ti então vou levar é sério eu tô em choque hoje manhã seu canal você tá comprando tudo é eu tentar acho que é porque eu tô boazinha agora passar né daqui doritos tá vamos para as seções lá da frente né que eu preciso comprar legumes arroz feijão não tá precisando lá em casa não é que eu vou ter que escrever aqui o seu vídeo aqui é isso aqui fubá mimoso a gente tá precisando disso lá em casa eu acho que não né mas tá bom eu vou levar gente ela pegou dois negócios que tem nada a ver que eu vou ter que levar e aí lá e lá que eu vejo isso aqui no tiktok a gente pega um quilo de arroz pega um quilo de arroz para que é para ti porque tem gente que mora sozinha e aí fica isso que eu tô bebendo contínuo imagina não levar um tem nem onde guardar um saco enorme desse de arroz lá em casa é verdade ó mãe olha isso aqui o que é o creme com creme de leite amanteigado tá mas margarina a gente não tá precisando lá em casa não não tá eu vou levar então melhor né é nova né um sabor novo de repente a gente hora experimentar né é isso aí vamos experimentar então tá bom então essa sessão aqui é maravilhosa ainda bem que tem esse vidro é verdade bob esponja favoritos da laila né gente greco olha ai eu amo esses daqui de tortinha uma delícia olha esses aqui ó com a cara de flocos muito legal né vai indo para lá que eu vou mostrar umas coisas aqui gente eu me livrei porque essa sessão tem a porta de vidro né então ela não tocou nos produtos ela só tocou no vidro e eu não pensei comprar porque ela foi assim ó ai que legal que legal que não sei o que mas a gente só comprar tudo isso Jesus amado mãe mãe vem mostrar isso aqui para os seus inscritos ó eu nunca tinha visto um iopró caramelo esse é iogurte de doce de leite e de café expresso também tem de morango nossa é novo isso também eu nunca tinha visto também não tinha visto e parece bem gostoso não olha eu também entendi é isso aqui a iobró açaí com banana açaí com banana é a tua cara lá ela é é bom então vamos levar todos né para provar tá bom eu não vou questionar né vai ser muito direito depois gente eu tô amando o canal da minha mãe sabe porquê mãe porque porque na frente das câmeras eu vou ser toda boazinha nem eu pedindo fora das câmeras ela leva eu tô com a filha não nada ela tá levando tô amando amando ai gente porque eu levo as coisas para ela ela tá inventando tá não é porque eu tô com a câmera ligada que eu tô levando tudo não eu levo as coisas para ela Laila não é mentira ela leva algumas coisas mas tem outras que não mas tipo hoje tá fazendo uma loucura hoje eu tô uma loucura então acho que eu tô boazinha demais não tá totalmente da sede tá muito bem tá vamos agora sessão de padaria sessão de padaria sessão de padaria gente eu acho que vou dar uma trolada na Laila tá eu vou ela nunca quer levar as frutas que que eu vou fazer eu vou pegar tipo essa manga você Laila é pense rápido ela vai agarrar ela segurou eu levo né tá espera aí lá e lá pense rápido uma manga tu não gosta de manga não vamos levar a manga agora levar vamos levar essa manguinha para lá e lá não legal não vamos levar manga é bom tá tá aí tu vai comer tu vai provar porque olha lá ela já tá comendo banana para quem não sabe comendo uvas pera tá mas é isso agora vamos provar a manga né tu podia também provar maçã é o pai que gosta não eu já provei é horrível não maçã é bom vamos levar a maçã você gosta eu gosto mais ou menos não você não gosta gosta por que que não leva isso aqui a porque você leva cupcakes cupcakes são muito legais ó tá tá bom vou levar os cupcakes vamos ficar mais na aqui onde tem várias coisas que eu acho que o supermercado muito parecido com usar o walmart e os estados unidos então lá nos estados unidos agora dá uma volta mas como não estamos lá a gente tem que se contentar com o que tem né é então vamos ficar andando por as sessões vendo olha tem uma piscina olha aqui tem essas coisas super legais ó coisas de camping coisas de coisas olha esse camping enorme olha é né não é um garrafa bem estadunidense bem estados unidos olha tem mais brinquedos ó tem várias coisas bem target um walmart ai ai saudades dos estados unidos gente é sério dei muito like nesse vídeo vai bombar o canal da minha mãe por favor para gente poder ir para lá que eu não vou estar aguentando esse brasil 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 perdendo a copa é uma beleza pelúcias aqui lá ela olha bem bonitinho olha aqui mãe isso aqui é a cara do vudu aham dinossauro a cara dele também tem esse aqui que bonitinho tá pega aqui vamos levar para ele é verdade o bom é um presente nossa tem muita coisa de dinossauro aqui tudo a cara dele olha não não é a tua cara tu uma não é um nada é um nervo nada nossa aqui é muito bom que é isso é um um chilete que vai assim né para cortar a embalagem essa coisa eu vejo muito em um box para tu fazer os teus um box então tá vamos levar para tu fazer os teus um box como se tivesse mil coisas de um box chegando lá em casa né mas enfim é isso né olha isso aqui já passou né que foi a área de material escolar tu gosta dessa parte olha de coisa meio de churrasco eu gosto de comer o churrasco não de fazer diferente essa outra parte aqui olha de mesas e cadeiras meu deus tem até amor e gelato aqui olha olha os dois morrem no final tem mil beijos de um garoto muito pouco esse aí tu já tem já mas gente olha isso aqui tá rasgado mas olha só deve estar mais barato tu pode consertar ele guardar para dar de presente algum aniversário esse aí também pega esse aqui ó esses dois põe lá no carrinho ah tá bom então meu deus do nada ela taca a mão em cima do negócio sem ver nem para quê não me ferrei acho que eu já vou tentei contar para ela porque olha já tá ficando meio caro essas compras então aí lá eu acho que a gente já tem bastante coisa aqui é verdade e olha eu nem peguei ainda direito as coisas que eu realmente preciso lá em casa não é gente não é bom vem com a Laila para o mercado porque ela me atrapalha ela me desconcentra entendeu mas tu te deste bem hoje em verdade eu vou te contar um segredo se não é um vídeo para o meu canal é para o teu canal e tudo que tu tocasse sem tu saber que eu ia comprar eu vou comprar esse vídeo acabou aqui esse vídeo acabou aqui e acabou agora não tem mais jeito olha aquilo ali Laila se tu tocasse nisso aqui olha que ela é louca para ter isso aqui lá em casa olha vou achar para vocês ela é louca para ter uma dessa lá em casa ela ama quando a gente tava na casa do sempre com five ela passava o dia na cadeira da sofia e ela é louca para ter uma dessa eu já sou louca por favor acabou acabou zero já era perdeu que a pessoa tinha se tocado nesse som mas tocou bastante coisa boa hein tu acha que aquelas coisas que tu que tu tocou eu teria comprado se fosse normalmente a gente vindo no mercado não não seria gente não por isso que eu falei que ela tá muito boazinha então vamos pagar e a gente já mostra para vocês bom prejeito olha não deu barato não hein eu tô louca vai provar esse eu pro que eu nem sabia que eu ia ganhar mas eu achei injusto que eu não sabia ah tu acha justo tu saber que sair tocando e tudo eu ia tocar o seu mercado inteiro não gente pelo amor de Deus tá gente esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever no canal deixar muito like nesse vídeo e ativar o notificação para não perder nenhum vídeo novo e é isso super beijo tchau